Fala pessoal, beleza? Quem fala com vocês é quem? Perninha, pai do Bernardo e do João Victor. Tranquilidade, galera? Aqui nesse canal você sabe que o quê? Tem gameplays, dicas e novidades pra vocês do mundo do game, dos games, da mundo, né? Beleza, galera? É o seguinte, nessa partida de hoje, eu joguei com o João Victor Paladins. Ele jogava faz muito tempo que a gente não jogava, nós resolvemos jogar aqui porque eles estavam de férias comigo. Eu joguei três partidas com ele e, claro, o quê? A gente ganhou as três seguidas, fazia tempo que a gente não jogava, galera. Eu nem lembrava mais como jogava esse jogo. E a última partida, vocês têm que prestar atenção, que foi emocionante, galera. Nós ganhamos de virada, a gente pensou que ia perder, mas ganhamos de virada. Então deixa aí de curtir, compartilhar e avisar pros seus amigos o quê. E eu tô aqui, galera, pra vocês, beleza? Então bora pro vídeo! As vibes dessa menina que eu tô usando dá muito dano, é isso que eu tô perguntando. Não sei, Benjão Victor, eu não jogo esse jogo. Eu conheço Overwatch, esse aqui, um pouco só. Eu conheço quase nada. É que eu nunca joguei com essa menina daqui. Ah, esse aqui é aquele de cavalo. Não! Eu sei, mas esse aqui é aquele que começa de cavalo. Eee, conseguimos. É nosso. Capturamos. Matei. Ah, o cara vindo lá, ó. Após a menina que eu tô usando dá muito dano de sniper, só que acontece aqui é muito ruim de pé. Ah, o cara vai ficar fugindo mesmo? O cara vai ficar fugindo mesmo? Ah, ele é muito perto sim, eu que tava com dano. O cara fugiu. ai matei, ai me mataram matei muito pouco para parar, apenas 3, que brinca eu matei 6 eu peguei um campeonato esquerdo lá em cima para aparecer com 36 eu estou com 100 ah peguei um objetivo de novo matei, morreu tem cura aqui não? ai cara ele me prendeu, maldito eu matei ele também, maldito, desgraçado acho que a gente consegue defender de novo, vai empatar de novo ai ta quase me matando ai bora ai meu deus, já me matou, não ai, eu estou em cura, 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 cura cura ah não, ainda bem que eu não morri a menina ta me curando, isso, me cura, cura morreu, morreu, uhu, matei a menina foi me curando, eu matei o cara ah matei outro ah matei mais um, uhu matei mais outro ah moleque, ta sinistro tamo sinistro tamo sinistro, tamo sinistro tamo sinistro ih, vamos ganhar, vamos ganhar ganhamos de novo pera ai Bernard, to no meio da partida é, ganhamos de novo empatou 2x2, ta 2x2 bora, bora, a gente ta empatado 2x2 gol vamos lá, a gente ta empatado 2x2, 2x2 agora to lembrando, to começando a entender como que joga esse jogo esse daqui eu adoro jogar de tanque ah moleque eu matei um cara e do nada não deu dano ai caramba quase que o cara me mata ah me prendeu quando que eu posso usar o especial ah me matou droga faz tempo que eu não morri a moleque cura tinha que ter me curado vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo capturar a gente tem que ficar aqui jambi, eu to capturando ah moleque, morre todo mundo usei o super poder to capturando, to capturando fica aqui, fica aqui capturando ai me ajuda a capturar tem que capturar essa bandeira aqui tamo capturando, tamo capturando a gente ta quase capturando 57 morreu isso, isso vamo capturar, vamo capturar vamo capturar ai quase 93 droga, me mataram a gente tem que ficar nessa bolinha azul jambi, a gente tem que ficar nessa bolinha azul a gente tem que capturar isso ai vamo capturar, capturar ah, falta 1% capturamos, uhuu, é nosso agora a gente tem que atacar vamo invadir, vamo invadir a gente tem que levar esse tanque até lá vamo ganhar, vamo ganhar jambi, vamo ganhar to só vendo, é assim ai, pentelho ai, não, não, não isso, isso vamo empurrar a carroça ai, não, não, não vamo empurrar a carroça ah, nossa carroça ta indo nossa carroça ta indo uuh, moleque vamo ganhar, hein vamo riunvi ai, me mataram nossa carroça ta quase lá irm tem 1 minuto para levar a carroça vai lá jambi você tem que ficar perto da carroça se não ficar perto da carroça a carroça não anda vambora Falta um minuto, a nossa carroça tem que andar. Como que eu vou fazer assim sozinho? Me diz! Caramba! Vamos perto da carroça, a gente fica perto da carroça. Cadê a cara do nosso time? A carroça tem que andar. Falta agora dois segundos. Então eles vão empatar. Ah, mas o cara não morreu. Finalmente ele morreu. Ah, me mataram de novo, droga. Bora, bora, bora. Ah, a gente não vai ganhar essa não. Vai empatar de novo. Não vai dar tempo. Falta dezesseis segundos só. O pessoal não sabe, parece que não sabe jogar esse jogo. Ficar longe do tanque, tem que ficar longe e não anda. Tem que ficar aqui, nessa parte azul. Ah, vocês são brincadeira, hein? Eu tô jogando muito bem, só que eu não sei o que tá acontecendo com o meu dedo. Ah, empatou de novo. Agora quem capturar agora ganha. Você vai ter que capturar. Não tem como. Pode ter que capturar de qualquer jeito. Não pode dar mole agora. Eu não tô dando mole, não sei como. Eu tô matando muito, cara. Mas não adianta só matar, João Viu. Você tem que ficar na parte azul, lá na bolinha azul. Não, eu tentei. Não, você não captura. Eu tô indo pra lá, eu tô lá matando. Só que acontece que quando eu tô lá, a maioria dos caras ficam indo pra cima. Quando eu não tô lá. E aí, toda hora de a gente ficar matando. Ó, vem aqui, me ajuda. Eu vou te mostrar. A gente fica bem no canto do negócio aqui, ó. Tá, mas se a gente não ficar com aquela bola azul ali, ó, a gente não captura. Alguém tem que ficar aqui. Aqui é melhor que você mata os caras, depois a gente pega os caras. Ah, me mataram. Droga, me mataram lá de cima. Será que tem ninja nesse aqui também? Que aí dá pra pular lá pro alto. A menina lá de cima, ó. Alguém tem que matar aquela menina ali em cima. Chata pra caramba. Bom, a gente tá capturando, a gente tá ganhando. A gente tá ganhando. A gente vai ganhar, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Ai, não. Me transformaram em salsicha. Virei um biscoito. Ah, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Ganhamos, 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 ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Ah, só falta matar essa desgraça. Ah, ganhamos. Cadê? Ah, prorrogação. Ganhamos! Falei! Uhul! Falei que a gente ia ganhar. Já ouviu que foi a melhor jogada, ó. Olha, olha como que eu fiz, rapaz. Olha como que eu fiz. Só olha. É o pano que eu tô batendo geral. Cadê? Cadê? Tá a melhor jogada. Essa é a hora daí, ó. Uhul! Tá a melhor jogada. Viu como que eu joguei? Eu vou chegar lá pra pertinho. Vamos lá, a gente tem que capturar. Capturando já? Aí ali, ó, que tem que capturar. Isso aí, já vamos capturando. Já vamos capturando que é nosso. É nossa, a bolinha aqui é nossa. Pai, eu mato o cara e ele mato é um bom pra ele também. Fogado. Vamos lá que a gente tá capturando. A gente tá ganhando, já tá ganhando, já. Já tá ganhando. 40% já, ó. 51%. Ih, a gente vai ganhar fácil essa, hein? Bora, bora. Ih, cara, corre aqui de cima. Ah, essa árvore chata aí. Sai pra lá, árvore. Morre. Ganhamos. Ganhamos essa partida, hein? Vai ficar 1 a 0, ficar 1 a 0, ficar 1 a 0? Ah, moleque. 1 a 0. 1 a 0, gente. Bora, vamos levar a carroça. Carroça, vamos levar a carroça. Vamos ganhar de lavada essa, hein? Mano, bota o cara e me dá dano. Ah, carroça tá andando, carroça tá andando, carroça tá andando. Eu ganho aqui e o cara me mata. Carroça tá andando. Carroça tá andando. Aí, isso aí. Tamo ganhando, tamo ganhando. Ah, o cara me matou. Droga. Nossa, essa carroça já andou bastante, hein? Tá quase lá, já. Bota um minuto, dois minutos e a gente tá na metade. Bora. Agora que a gente consegue. Bora, 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 cavalinho. Bora, cavalinho. Isso. Vamos andar, vamos andar, vamos andar. Isso. De novo, voltamos de novo. Voltamos de novo. Cadê eles? A gente tem que ficar nessa parte azul aqui, ó. Pra carroça andar. Morreu. Cadê eles? Morreu de novo. Morreu outro. Vai ganhar, vai ganhar. Vai ganhar, vai ganhar. Ganhamos, ganhamos. 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 Tudo bem no final. Dois a quatro. Caramba, são muito bons. São muito bons. São muito bons. São muito bons. Dois a quatro, hein? Dois a quatro, hein? Igual um bombom. São muito bons. A gente tá sinistro, hein? Bom, bom. A gente tá sinistro, a gente tá sinistro. Ah, eu prefiro... Eu queria jogar Fortnite agora. Agora deixa a gente ganhar essa partida. Depois dessa eu vou jogar Fortnite. Vamos ganhar primeiro, né? Só faltam mais dois. Depois dessa eu vou jogar Fortnite, tá? Então, vamos ganhar, então. Vamos ganhar essa partida. Só falta... Tá dois a quatro ainda. Vamos capturar de novo e levar o toque. Já, né? A gente tinha essa gigante de lavada. Foi muito fácil. Vamos lá, vamos capturar de novo. Pode, vamos ganhar de novo. É muito fácil esses caras da Inube. Vamos lá, vamos lá. Uh! Vamos ganhar duas partidas seguidas, hein? Só pra dizer, hein? Ah, morre, 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 morre. Morre, menina. Morreu. Mano, da onde, cara? Ah, me mataram. Droga. Vamos lá, galera. Captura, 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 captura. Captura, captura. Vai, vai, cavalinho. Vai, cavalinho. Vai, cavalinho. Vai, cavalinho. Vamos lá, vamos capturar de novo. Cadê, 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 cadê? Cadê? Vamos lá, vamos que a gente tá capturando. Ele tá ganhando. Não, não. Eles estão na frente capturando. Vamos capturar, vamos capturar, vamos capturar. Isso. Olha ele lá. Matei, matei. O que é isso, João Vitor? Vai lá, vai lá, mata eles. João Vitor, vai lá, João Vitor. Sinistro, sinistro. Eu tô aqui de trás já te defendendo. Capturamos. Agora, João Vitor. Vamos levar até lá, vamos levar até lá. Ih, cara. O cara que tá dando tiro do lado aqui. Safado. Toma. Vão lá, tanquezinho. Vão lá, tanquezinho. Vamos levar esse negócio. Ah, lá em cima, lá em cima. Isso. E a árvore tá em cima do tanque, do negocinho aqui. Mas, cara, é muito ruim. Isso é só pela costa. Ó, a gente vai ganhar de novo, a gente vai ganhar de novo. Ah, eu tô quase botando o meu negócio aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Cadê? Eu tô com um especial já, o Y. Eu não sei se eu uso. Eu vou usar se a gente tiver... Ah, mas eu acho que não vai nem precisar usar, hein. Ah, vou botar aqui, vou botar aqui. Só de... Vou usar, vou usar, hein. Cadê? Vou usar só pra não ficar sem. Ganhamos. Ah, muito fácil. Sinistro, só mais sinistros. Ganhamos de novo. Só que é essa gente ganhou de lavada, hein. Sinistro. Acho que é muito bom. Eu vim aqui. Olha o cara aqui do teu lado, já. O cara... O cara... Tomou o cara... Cara, eu preciso de mais gente aqui, hein. Pra me salvar. Ai, caramba. Os cara estão tentando me acertar aqui. Ai, vai míssil. Vai míssil. Vai míssil. Ah, isso. Vamos lá, estamos capturando. Estamos ganhando de novo já. Capturando, hein. Isso aí. Vamos capturar, vamos capturar, gente. Vamos capturar. Eu estou sozinho capturando. Mano, mas o cara não mata. Eu não entendo isso. Mato ou não ganho que eu... Matei. Matei. Ah, capturamos. Ah, morri. Morri. Eu sei, tá ativando. Ah, morri. Morri. Vamos lá, vamos lá. Vamos capturar. O D-B-B-Lane já capturou. Já estamos 1 a 0 já. Vamos levar esse tanque pra lá. Vamos levar, vamos levar. Morreu. Caramba, mano. Os caras vão 1 a 1. Não sei como ele fica matando. Você está ganhando. Vamos lá. Dá esse tanque. Dá tempo. O D-B-Lane está gravando ou desligou? Cadê os caras que salvam? Não tem ninguém salvando, não? O D-B-Lane está gravando. Me cura, galera. Não, eu estou gravando. Continue gravando. O D-B-Lane está gravando. Estou gravando, João Vitor. Está live ainda. A gente vai ganhar de novo. Eu nunca ia atirar. Ganhar 3 partidas seguidas? 3 partidas seguidas direto no YouTube. Ai, morri. Mas vamos ganhar, vamos ganhar. Já está ganhando. O D-B-Lane está gravando. Tem um negócio muito estranho aí. Vamos lá, vamos lá. O cara te matou, depois me matou. Era mó bom. Vamos lá, vamos lá. A gente falta menos de um minuto. Está muito pertinho. Aquele personagem, só que é muito difícil. É tu ir lá que me matou e te matou. Ai, caraca, ele me matou de novo. Nossa. Me mataram muito rápido agora. Pô, a gente está quase ganhando, galera. Vai ficar ali. Bora, gente. Vamos para o tanque. Tem que ficar dentro daquela círculo azul, senão a gente não ganha. Se o tanque andar, a gente não ganha. Tem um amor bom ali. Tem um segundo momento. Vamos, galera. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora, bora. Ah, não é que usei o poder. O cara me matou. Ah, não acredito que não vai ganhar essa. Pô, estava fácil. Aí. Perdemos essa. Droga. Estava muito fácil. Ah, perdemos. Eu começo a batir, já começo a me atirar e eu saí do cavalo. Cadê o cara? Ah, cara. Pô, ninguém do nosso time está me curando. Eu estou sozinho tentando capturar. Cadê o cara que cura? Não tem ninguém que cura, não? O cara tem que estar curando a gente. Bom, não dá para capturar e ficar sozinho capturando e os outros ficam brincando de dar tiro nos outros. Isso aqui não é forte nada de ficar matando. A gente tem que capturar. Não é só matar. Ah, tem que ter alguém que está me curando. Eu sou o tanque aqui. Eu não posso ficar sozinho ali. Aí. Falando. Nosso time agora acho que ele trocou de time porque o cara não está curando a gente. parece que você não sabe escolher o time. Também eles não vão avançar, não. Nós não vão avançar. Quanto me luta, eles não vão avançar. Os criadores aqui é muito bom. Você conseguiu matar ele. Tomou. Tomou. E aí aqui me jogou para trás morreu tomou ah morreu aí não vão avançar tô falando a gente ganhou essa já a gente deu mole naquela mas a gente não vai perder ah o cara aqui do nosso lado cara eles não vão avançar ó falta 43 segundos não dá tempo de chegar lá já só se a gente desce muito mole agora eu tô segurando pra não ir caraca a gente matou muita gente a gente tá sinistro na defesa hein finalmente finalmente mas tem um cara aqui mas tem um cara aqui que tá tentando pegar a carroça sai daqui não tenta pegar a carroça não meu filho já era, ganhamos ganhamos essa beleza, ah não, ela tá na prorrogação ai troca a gente vai ganhar essa hein vai empatar ganhamos vai ficar empatar 2x2 mas eles tão andando, eles tão andando, deixa eles andarem não tão andando, ainda tá na prorrogação eles tão andando não dá tempo se a gente demora eles vão avançar eles vão ganhar ah eles tão avançando, eles tão quase ganhando eles vão ganhar, eles vão ganhar caraca galera caraca galera por que vocês tão deixando eles avançar? não pode, não pode aqui, fica aqui dentro, aqui dentro, dentro do azul isso 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 ah e mataram de novo e ganharam ganharam 3x1 tchau 3x1 não dá mais não dá pra virar o jogo não dá pra virar o jogo mas o que é isso? não tem coisa só porque ele tá perdendo 3x1 você acha que não pode ganhar ainda não dá o cara é mó bom não sou mó bom não é mó bom nada a galera aqui que não sabe defender esse personagem daqui é muito bom mas eu queria ter mas eu não tenho é muito bom só que eu não tenho esse é o que eu não gosto esse é o problema que eu não gosto é 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 acho que tá de cima agora o outro tava bem melhor chegou muito fácil parece que a galera não sabe que tem que ficar aqui dentro do negócio azul pra capturar parece que tem que ficar sozinho fora o cara que tem que defender a gente pra curar parece que não tá aqui querendo não tá querendo ficar atacando isso aqui não é jogo de mata matação não cara tem que ter que capturar as paradas Ou seja, cada um faz uma coisa Um mata, o outro defende O outro cura os outros É assim que a gente vem Ai já, tá me capturando, tá me capturando 3x2, 3x2, 3x2 Pronto Agora vamos levar até lá pra empatar Vai ficar 3x3 Acho que a gente consegue Vamos lá, 3x3, 3x3 Vai 3x3 Ah, cara Eu morri por quê? Porque não tem ninguém curando a gente Se não tiver ninguém curando Vai ficar difícil Os outros caras estão curando Ah, cara, eu vou morrer Ah, cara, cadê o cara que cura? Ó, tem ninguém curando Aí fica difícil, pô Ficar morrendo toda hora Eu vou ficar lá na frente Tentando fazer as paradas E o cara que cura não tá curando Ah Parece que você não sabe jogar, pô A gente já tem que ficar fazendo tudo sozinho Ah, não tem ninguém curando, cara Pô, mas que time ruim Aí, vamos perder Por quê? Porque o nosso time é horroroso Ah, a gente não vai ter como ganhar essa Nosso time não tem ninguém Não tem ninguém que cura Tchau Tchau, desertor Tchau, fujão Aí, eu vou morrer Por quê? Não tem ninguém que cura O nosso... Ah, cara Ah, que time horroroso Muito ruim Não tem um cara que cura Não tem um cara da cura Se não tem um cara que tá curando os outros A gente vai morrer sempre E não acabou, não? Por que que não acabou? Tá, não ganharam? Ué? 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 Era pra ter acabado Não tem de nada É O jogo deu mais antes pra gente Vamos tentar ganhar Vamos tentar ganhar Ah, mas vai ser difícil, cara Com esse time aí não sabendo Não sabendo fazer as curas Porque tem alguém Quando eu tô atacando Tem alguém que tá atrás de mim me curando Não morro O boneco, ele é lento Não sei A hora de prestar atenção Não ficar prestando atenção Pra aqueles bobões Que ficam Quem não sabe jogar Já tá lá, já lá Tá atacando já Pro seu amigo Pro sua família Pro sua vitória Resista Até o final Vamos lá, galera Vamos lá, galera Não vamos dar mole Vamos Isso Quem vai me defender? Eu tô quase morrendo já Olha o cara que vai me curar Ninguém, né? Impressionante, cara Impressionante Eu tô aqui capturando Não tem ninguém me curando Aí, aí Capturamos pelo menos 3x3, João Viu 3x3, 3x3 Estamos ganhando Vamos, 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 vamos Esse mod não tem ninguém curando Fica muito difícil, cara Vai, cavalinho Vai, cavalinho O time dele sabe defender Não sabe atacar muito bem Não, mas sabe defender muito bem Aí O time dele sabe defender O que eu tô com o olhinho em cima de mim? Boa noite Boa noite Agora a gente dormiu Não tô vendo o que você tá falando, Bernardo Tô no meio da partida Ai, cara O time horroroso 30 segundos Apoio Temos uma chance Pelo menos Para conseguir Temos uma chance Para conseguir A nossa vitória Temos uma única chance De não perder Ele está com 99% de chance De ganhar Ele está usando o especial também É o Y Ele está com 99% de chance De ganhar Ele está com 1% de ganhar Ai, droga O avanço falhou Está 3x3, 3x3 Prepara, prepara Que a gente vai ganhar É agora, hein Vambora, João Viu Vamos cá Vamos cá Eu pretendo vocês Vocês já conhecem o mundo Porque proteger com pouca vida É horrível Mas é o que tem Ai, morri Quase, quase morri Pô, quem me cura, cara Eu tô mal aqui Cadê o cara Para me curar Ninguém, né Vamos capturar Vamos capturar Vamos capturar Pelo menos Morre, desgraça Vamos capturar Vamos capturar A gente vai ganhar A gente vai ganhar A gente só precisa capturar Para ganhar Só precisa capturar Vamos ganhar 60% 60% Vamos lá 80% 80% Ai, caramba Ganhamos, ganhamos Ai, não, não Falta pouco Quando a gente A gente ressemble e ganha Nós somos o melhor time Ganhamos De novo Moleque Que o time ruim A gente ainda mesmo A gente ganhou Tá gravando Tá gravando Tô, tô gravando Três partidas seguidas A gente ganhou Melhor assim Melhor Olha isso, cara Nossa Três partidas seguidas Tu viu isso, cara Caramba Nosso time não tinha ninguém Ajudando pra curar, né Tudo bem Beleza Ah, moleque Somos sinistros Viramos jogo Viramos jogo Viramos Falei Você pensou que a gente não vai conseguir Ele foi falando Ah, eu acho que a gente não vai conseguir Não Vamos falar e conseguimos Falei Foi difícil, galera Conseguimos Tô no nível 5 Tô no nível 3 Valeu, galera Vou fechar aqui a gravação Tchau, tchau 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 Tchau